Fala rapaziada, amigos, visitantes, inscritos, modelistas, aeromodelistas, nautimodelistas. Estes são pneus, estes pneus estão indo para o Edson, da cidade de Pinhares, no Paraná. Estamos dentro do mesmo estado do Paraná. Produto descrito como pneu misto, tarmac, on road, off road, automodelo 1-5 Barja, 85031. São os conhecidos pneus tarmac, que estão fazendo sucesso com as rodas do automodelo Barja, que escavam por 5, compatíveis com o Rovan ou HPI, desde que seja Barja modelo 5B. Você pode até colocar no Barja 5T, 5SC, só que ele vai ficar mais baixo, porque os pneus do Barja 5B são mais baixos. Então, estes pneus são o Barja 5B, que é o tipo bug. Você observa que ele tem uma camada meio esbranquiçada. Isto é um produto que a fábrica passa nos pneus para a conservação. Isto aqui já não tem tanto, mas este aqui já tem uma camadinha mais branca. É o produto que a fábrica passa. Ele já vem de fábrica assim. É passado para conservar os pneus. Aqui está mais branquinho. Isto aqui você tira. Ou você deixa ele eliminar esta camada naturalmente. rodando, você instala no Barja e deixa ele rodar. Passando pelo chão ele vai eliminar naturalmente. Ou você pode passar uma escovinha. Mas ele já vem assim para proteger a borracha. Aqui você tem dois traseiros. Dois pneus traseiros. E dois pneus... Dianteiros. Para o automodelo Barja 5B. Valeu, Edix Comercial. Grande abraço.